Então, o Ricardo Tavares é uma figura do Jiu-Jitsu carimbada há muitos anos, lá do Estado do Rio de Janeiro, já esteve por aqui, já passei os nossos eventos da federação e tudo, e fez questão de vir do Rio de Janeiro até aqui para pegar das minhas mãos como presidente da federação, o sexto grau que lhe faz jus a sua faixa, já está aqui os seis graus já devidamente colocados, e aqui é o diploma da federação para esse Jiu-Jitsu que comprova a legitimidade dessa graduação, e eu em nome da federação como presidente, em nome da representante do Jiu-Jitsu do Paraná, de conselho do sexto grau, parabéns. Eu posso dizer e falar e afirmar com todo respeito a federação Jiu-Jitsu do Paraná, que foi uma das primeiras federações a trazer o bom e o correto para a Coritiba, onde hoje eram vários eventos que foram feitos, mas foi complicado e o Jiu-Jitsu, ele evoluiu muito até hoje, mas o Jiu-Jitsu teve a plena evolução graças ao nome do Borgel, graças à federação paranaense. Por que falam isso? Nós morávamos há 400 quilômetros daqui, tanto como eu, como Danilo Rodak, nós morávamos em Castro, e nós saímos de Castro, saímos de reserva, ele estava em Telema com Borba, saímos de vários lugares a 400, a 300, a 500 quilômetros para vir prestigiar o Jiu-Jitsu e a federação estadual de Jiu-Jitsu do Paraná. Por que? Porque o nosso amigo Borgel, junto com a federação, ele não só dava apoio, ele não só dava apoio aos grandes nomes, aos pequenos e aqueles que estavam iniciando. Então, ele faz parte, o mestre Borgel, faz parte da história do Jiu-Jitsu do Paraná. Ele abriu as portas para todos nós aqui. E eu saúdo, uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Agradeço também por estar aqui também, se não fosse, os meus alunos, como os alunos dele, que também corresponde à Academia Arena, e também à Academia Shogun, onde nós temos o nosso projeto, onde nós temos amigos, o Dr. Márcio Ligueira, mandou um abraço para você também. Ele vai prestigiar o próximo campeonato, porque ele disse que vai mandar ver alguns dos nossos alunos, atletas, através dele. E através do Márcio Ligueira lá, que dá apoio, uma das pessoas que dá apoio aos Jiu-Jitsu, isso é muito importante, são poucos outros Jiu-Jitsu, que querem dar apoio e nossos atletas precisam de apoio. O esporte em si precisa de apoio. O Dr. Márcio Ligueira está sempre nos apoiando, deu a oportunidade de vir para cá e, com certeza, outros virão até aqui. No próximo campeonato, nós estamos querendo fazer uma expulsão para cá. Opa! Os nossos atletas só ficam olhando as contas antigas dos nossos campeonatos. Vai ter uma terceira etapa agora, no final de novembro ou início de dezembro, só para fechar a data com a diretoria lá da propriedade Unibrasil, que é um lugar que recebe muito bem, os dois viram muito boas lá e, se Deus quiser, a gente fecha com o salto. Vamos caminhar. Fazer o melhor possível. Eu agradeço a vocês e nós aqui somos apenas peças percunçoras. Sem vocês, eu agradeço a vocês também, alunos, pela presença de vocês. Valeu, galera. Valeu, cara. Valeu, mostrão. Valeu. Parabéns. Obrigado. Vou ter só uma foto aqui. Obrigado. Obrigado.